Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí? Tudo maravilha? Tudo bem com vocês? A partir de agora o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim Edição de domingo 28 de junho de 2020 Vamos às machetes Ministério da Saúde anuncia acordo para a produção de vacina contra a Covid-19 Sufoco, equipe de jornalismo da Record TV é detida após usar drone para gravar princípio Onde o Luiz Penilo que trabalha atualmente na Rádio Globo Repórter da CNN Brasil é assaltada ao vivo e tem celulares roubados Fernanda Paz Leme conta que teve várias doenças depois do Coronavírus Homem empurra a mulher do décimo segundo andar de prédio e se joga em seguida em cair Fundação Getúlio Vargas Acura, sem ministro da Educação, plagiou tese de mestrado Brasil tem 1.109 mortes por Covid-19 E em 24 horas o total vai a 57.070 de Lumicéria Justiça nega jeito de resposta ao Flamengo após críticas em emissoras de TV Polícia prende um dos maiores fornecedores de armas e drogas para favelas do Rio Não posso me calar Desabar Fartor Aguiar sobre a acusação de Maíra Cardi, ex-mulher dele E no notizap Faber, as notícias que serão desmentidas para você Faber Castel da Caixa de Lápis de Cor e Livro de Colorir Jardim Secreto A Argentina anuncia confisco de carros de cidadãos do país e povo protesta Estas notícias você vai saber logo mais no Jornal André Mourinho que já está no ar para você E você É você mesmo Já deu seu like bem gostoso? Não cara, dê seu like Assim você vai me ajudar Muito no crescimento do canal Né, deste novo canal, né, canal André Mourinho E E mais Você me ajuda a ter popularidade não só no YouTube Mas também nas redes sociais E quem sabe, né, na TV E no rádio Quem sabe Então E aí Você já se inscreveu no meu canal? Aproveite Meu canal mudou de nome E tive de mudar outra vez de nome Para Canal André Mourinho Tá Não é mais André Mourinho não Agora é Aqui ó É Canal André Mourinho O nome Tá bom? Ah E Não se esqueça De ativar o sininho Para receber as notificações Tá bom? Dos meus vídeos E Não só do nosso Jornal André Mourinho Mas também Dos outros Dos vídeos aleatórios Que Que eu gravo Para vocês Porque esse conteúdo Não é só meu não É de vocês também Certo? As notícias por favor O Ministério da Saúde Anuncia Acordo Para a produção De vacina Contra a Covid-19 Vacina Desenvolvida Pela Universidade de Oxford E pela AstraZeneca Sendo Uma Das mais Promissoras No mundo No Brasil A tecnologia Será desenvolvida Pela Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz O governo federal Anunciou neste sábado Acordo de cooperação Para desenvolvimento E acesso Do Brasil A vacina Para a Covid-19 O acordo Fechado Com a Universidade De Oxford E a AstraZeneca Prevê a compra De lotes Da vacina E da transferência De tecnologia Se demonstrada Eficácia Serão 100 milhões De doses À disposição Da população brasileira Afirma o Ministério da Saúde Em comunicado Sobre a parceria A pasta Concedeu Entrevista coletiva Imprensa Neste sábado A vacina É desenvolvida Pela Universidade De Oxford E pela AstraZeneca Sendo Uma das mais Promissoras No mundo No Brasil A tecnologia Será desenvolvida Pela Fundação Oswaldo Cruz Conheceu também Pelo nome De Fiocruz Aqui no Rio Por exemplo É em Manguinhos É A implementação Do acordo Ocorrerá Em duas etapas Na primeira Haverá uma encomenda Em que o Brasil Assume também Os riscos Da pesquisa Ou seja Será paga Pela tecnologia Mesmo não tendo Os resultados Dos ensaios clínicos Sinais E em uma segunda fase Como a vacina Se mostre Ou caso a vacina Se mostre E ficar segura Será ampliada A conta O Ministério Explica Que na fase Inicial De risco Assumido Serão 30,4 Milhões De doses Da vacina No valor Total De 127 Milhões De dólares Incluídos Os custos De transferência Da tecnologia E do processo Produtivo Da Fiocruz Estimados Em 30 Milhões De dólares Os dois Lotes Assim disponibilizados A Fiocruz De 15,2 Milhões De doses Cada Deverão ser entregues Em dezembro de 2020 E janeiro de 2021 O governo federal Considera que Esse risco De pesquisa E produção É necessário Devido a urgência Pela busca De uma solução Efetiva Para a manutenção Na saúde pública E segurança Para a retomada Do crescimento brasileiro Diz a pasta Se a vacina For segura E capaz E tiver o registro No Brasil Serão mais 70 milhões De doses No valor estimado Em 2 dólares E 30 centos Por dose Com o acordo Que se é afirmado O Brasil se coloca Na liderança Do desenvolvimento Da vacina Contra o coronavírus A iniciativa Assim Não apenas Garante que o produto Esteja à disposição Mas Da autonomia brasileira Na produção Destaque o Ministério Sufoco A equipe A equipe de jornalismo Da Record É detida Após usar drone Para gravar presídio Record Foi notificada Sobre um incidente Pela própria Administração Do presídio E diz que a gravação Não foi pedida Nem autorizada Pela Record Uma equipe do programa Foram liberados Foram liberados Após prestarem Esclarecimentos Já o drone Foi apreendido Pela Secretaria De Administração Penitenciária Segundo o colunista O drone Pertenceu ao repórter Mas ele não quis Comentar sobre o assunto A Record Foi notificada Sobre um incidente Pela própria Administração Do presídio E disse que a gravação Não foi pedida Nem autorizada Pela Record Repórter da CNN Brasil É assaltada ao vivo E tem celulares roubados Jornalista Precisava fazer Uma cobertura Da chuva Na cidade de São Paulo Uma repórter da CNN Foi assaltada Na manhã deste sábado Durante uma aparição Ao vivo Do noticiário Da emissora A jornalista Bruna Macedo Fazer uma cobertura Sobre a chuva Na cidade de São Paulo Na região Da Ponta das Bandeiras A emissora Ainda informou Que a repórter Passa bem E não teve Nenhum ferimento E Brasil Fernanda Pais Leme E conta Que teve várias doenças Depois do coronavírus A atriz revela Que ficou Com a imunidade baixa E que vai precisar Fazer uma cirurgia Em breve Fernanda Pais Leme Usou as redes sociais Neste sábado De 27 Para contar Por que andava Um pouco sumida A atriz Apresentadora Ficou internada Em um hospital Em São Paulo E descobri Que vai precisar Fazer uma cirurgia Para retirar De pedras Na vesícula Em breve Eu já tirei Pedras na vesícula Caraca Isso foi Há 6 anos Viu É Voltando ao assunto Ela também revelou Que ficou Com a imunidade baixa E teve várias doenças Depois do coronavírus Fernanda sente Que nada voltou Como era antes Na sua vida Depois da covid-19 Oi Estava sumida Não aparecia mais No stories Mas eu falei No meu twitter Esses dias Que a minha imunidade Não estava boa Que eu sentia Que depois Que eu tive o corona Nada mais voltou Como era antes Realmente Sinto isso Tive várias coisas Depois como Conjuntivite Sinusite Quadros de sinusite Que nunca tive Parecidos De não passar nunca Eu estava no hospital Fiquei internada Por dois dias Uma inflamação No intestino Gastrite Tem muito a ver Com o emocional também E com as coisas Que não posso comer E acabo comendo A minha alimentação Tende voltar A ser mais regrada É muito difícil Neste momento De pandemia Começou Fernanda E a atriz Ainda continuou Também descobriu O que? Pedras na vesícula Olha que legal Muitas pedras Na vesícula E farei uma cirurgia Em breve Mas está tudo bem Comigo Já saí do hospital Por conta Dessa minha declaração Que falei Que a minha imunidade Não tinha voltado A ser a mesma Me fizeram Várias perguntas Eu não tenho Muito o que responder Sinto dentro de mim Que não voltou Não está normal Decorrente A tantas coisas acontecendo É meio que uma resposta Finalizou Homem Seis anos E Elias Santos da Silva 51 Morto na madrugada Desta sexta-feira No bairro de Caraí Na zona suja Em Terói Segundo informações iniciais O homem teria assassinado A mulher Ao jogá-la Do décimo segundo andar Do prédio E em seguida Cometiu suicídio E se jogando Do mesmo local O caso ocorreu Por volta da meia-noite No imóvel Localizado Na rua Alva Jazevelo Rosângela E Elias Eram namorados Segundo informações Da polícia Vizinhos relataram Barulhos de discussão Dentro do apartamento Que a mulher Era dona Na briga Elias jogou O corpo Na namorada Do décimo segundo andar E em seguida Se jogou Objetos também Foram arremessados Do local Que teve o vírus Do parapeito Da varanda Quebrado As investigações São da delegacia De homicídios De Interói DH de Interói E a principal linha É de feminicídio Seguido de suicídio Segundo a polícia O apartamento Da vítima Estava com objetos Revirados O que aparentemente Aponta para sinais De uma briga Fundação Getúlio Vargas Apura-se Ministro da Educação Plagiou Tese de mestrado Carlos Decotelli Também teve o título De doutor Questionado De acordo com Reitor da Universidade Nacional de Rosario Na Argentina Disse que Decotelli Não conclui o curso São Paulo A fundação Getúlio Vargas FGV Informou no sábado Dia 27 Que vai investigar Suspeita de plágio No mestrado Do novo ministro Para a educação Carlos Decotelli A decisão foi anunciada Após o economista Thomas Conte Apontar no Twitter Possíveis indícios De cópia No trabalho do ministro Defendido em 2008 Na escola de administração Pública E de empresas Da Fundação Getúlio Vargas Segundo a análise Feita por Conte Com o Cidion Software Que identifica Trechos similares Em textos diferentes Doze por cento Da dissertação De decotelli Tem parágrafos Idênticos Ao de um relatório Do Banco do Estado Rio Grande do Sul Para a Comissão De Valores Imobiliários CVM Sem a devida citação O trabalho Contaria ainda Com parágrafos Copiados De ao menos Outras três Dissertações De mestrado A reprodução De trechos De outros trabalhos É comum Em dissertações Em teses Ou dissertações E teses Mas deve ser indicada Como tal Sempre Ao final da sentença Com mais detalhes Sobre o autor E a obra Nas referências Bibliográficas Para quem não tem Familiaridade Com o mundo acadêmico Não se copie E cola Trechos e escritos Por outra pessoa Sem deixar claro Que é uma citação E de onde Vem a citação Ainda mais Em trechos longos Assim Escreveu o conto No Twitter Sobre o mestrado De decotelli Após a repercussão Do caso A FGV Informou A realização De apuração interna A Fundação Getúlio Vargas Vai apurar os faces Referentes A denúncia De plágio Na dissertação Do ministro Carlos Alberto De Cotelli A Fundação Getúlio Vargas Está localizando O professor orientador Da dissertação Para que ele possa Prestar informações Acerca do assunto Informou a instituição Questionado Questionado Sobre a suspeita O MEC Informou Que o ministro Refuta As alegações De dolo Informa Que o trabalho Foi aprovado Pela instituição De ensino E que procurou Creditar Todos os pesquisadores E autores Que serviram De referência O ministro Afirmou Ainda Por meio Da nota Do MEC Que caso Tenha cometido Quaisquer omissões Estas Se deveram Falhas técnicas Ou metodológicas E se dispôs A revisar Seu trabalho Para providenciar As devidas Correções Caso Sejam Identificadas As omissões Segundo Órgãos De fomento De pesquisa E acadêmicos Ouvidos pelo jornal O Estado De São Paulo O plágio É considerado Falha científica Grave De acordo Com o Código De Boas Práticas Científicas Da Fundação De Antávio A pesquisa Do Estado De São Paulo FAPESP Configura-se Plágio A utilização De ideias Ou formulações De outra Sem dar-lhe Por elas Expresso E claramente Devido o crédito De modo A gerar Razualmente A percepção De que sejam Ideias Ou formulações De autoria própria Vou repetir Segundo Órgãos De fomento De pesquisa E acadêmicos Ouvindo Do jornal O Estado De São Paulo O plágio É considerado Falha científica Grave De acordo Com o Código De Boas Práticas Científicas Da Fundação De Antávio Para a Pesquisa Do Estado De São Paulo FAPESP Configura-se Plágio A utilização De ideias Ou formulações De outra Sem lidar Por elas Expressa E claramente O devido crédito De modo A gerar Razualmente A percepção De que sejam Ideias Ou formulações De autoria própria O plágio É considerado Grave Porque é A originalidade Que faz Um pesquisador Avançar Na carreira acadêmica E na construção Do conhecimento A pessoa que plagia Está ferindo Essa lógica Explica Nina Beatriz Estouco Ranieri Presidente Da Comissão De Pesquisa Da Faculdade De Direito Da USP Existem vários Códigos de Conduta Ética E de Boas Práticas Científicas Que os alunos E pesquisadores Têm de seguir E eles deixam claro Que sempre que se utiliza Textos de outros trabalhos É preciso colocar Entre aspas E com a devida citação Complementa Marcelo Nobel Diretor Da Unicamp Os especialistas Dizem que Eventual punição Ao Aluno Depende De investigação Feita pela Instituição de Ensino Só uma apuração Poderá dizer Se foi algo Pontual Por causa De um descuido Ou uma prática Intencional Afirma Nina Doutorado O título de doutor Do novo ministro Também está Sob questionamentos Franco Bartolatti Reitor da Universidade Nacional de Rosário Na Argentina Diz que Decotelli Não concluiu o curso Não o concluiu Pois lhe falta A aprovação Da tese O ministro Inicialmente Negou a declaração De Bartolatti E chegou a mostrar O certificado De conclusão De disciplinas Na instituição Na mesma nota Em que se defende Das acusações De plágio O ministro Confirmou Que não defendeu A tese Não teve a defesa Autorizada E decidiu Não submeter Versão corrigida Para nova avaliação Por falta de recursos Financeiros Para se manter Fora do país Brasil tem 1.109 mortes Por Covid-19 Em 24 horas E total Vai a 57.070 Diz o ministério São Paulo Lidera Em número de casos De mortes Decorrentes da doença Seguido pelo Rio de Janeiro E Ceará O ministério da saúde Informou Neste sábado Dia 27 Que foram registrados 1.109 mortes E 38.693 Novos casos De Covid-19 Nas últimas 24 horas No Brasil No total O país Soma 57.070 Óptos E 1.313.667 Contaminados Dos casos Confirmados De coronavírus No país 715.905 São os pacientes Recuperados E 540.692 Estão em acompanhamento O estado de São Paulo Lidera Em número de casos 265.581 E mortes 14.263 Decorrentes da doença Seguido pelo Rio de Janeiro 108.803 casos E 9.789 óbitos E Ceará 106.628 casos E 5.981 mortos E 5.981 mortos Justiça nega Direito de resposta Ao Flamengo Após críticas Em emissões O Flamengo O Flamengo O Flamengo Teve o seu pedido De resposta A ESPN Brasil Negado A 14ª A 14ª A 14ª A 14ª Do estado de Janeiro Não concordou Em primeira instância Com aquilo que pleiteava o Clube Carioca Sobre a ESPN Brasil E o comentário O Flamengo O Flamengo O Flamengo Dia 16 de Março Do programa Linha de Passe Jean afirmou Que a diretoria do Flamengo Reais A alegação do Ouro Negro É baseada Na falta De verdade Das críticas De Jean Aude No Linha de Passe Na edição Em questão E por falar Em Flamengo Tem uma outra notícia Aqui Uma manchete Que eu não dei No jornal Mas que vai ser Falado agora Flamengo Descarta Vender jogo Para a TV aberta E pode fazer Transmissão Pelo Facebook O Ouro Negro Enfrenta o Boa Vista No Maracanã Na próxima Quarta-feira Após flertar Com a Record E com a RedeTV O Flamengo Não quer mais Conseguir um acordo Para a transmissão Da partida Contra o Boa Vista Para a TV aberta Com isso O duelo Desta quarta-feira Será transmitida Muito provavelmente Apenas pela Flamengo Canal do Youtube Do Rio Negro E talvez Também pelo Facebook As informações São do portal UOL A transmissão Pela Flamengo A transmissão Ainda não é certa Porque pode acontecer Impedimento judicial Após a ação Da Globo Sobre a transmissão Pelo Facebook A cúpula Do Clube Carioca Ainda avalia A viabilidade técnica Para a operação E também Se vale a pena Pulverizar o conteúdo Ou bombar Exclusivamente O canal Rubro Negro Em meio Em meio a uma disputa Judicial Com a Rede Globo O Flamengo Acredita que As emissoras concorrentes Estão com medo De ficar no meio De um embrólio Já que há A possibilidade De antiga parceira Conseguir uma Eliminar Que suspenda Os dias de transmissão Do rumo do Rio Polícia Prenderam Na manhã Deste sábado Um homem Suspeito De ser Um dos maiores Fornecedores De armas E drogas Para a comunidade Do Rio Edilson Alves Do Nascimento Oliveira Foi encontrado Em uma casa De luxo No bairro De Bargem Pequeno Na Zona Oeste E contra ele Havia Três mandados De prisão Por tráfico De drogas E associação Para o tráfico De acordo Com as investigações Edilson do Paraná E é responsável Por um esquema Que remete Drogas E armas Do Paraguai Para várias comunidades Entre elas Serrinha Rocinha E Complexo da Penha As investigações Apontaram ainda Que em julho De 2018 Ele teve Uma remessa De 700 quilos De maconha Interceptada Por policiais Rodoviais Federais Escondida Em uma carreta Que transportava madeira O suspeito Foi preso Pela primeira vez Em 2012 E foi casado Com uma dentista Presa em 2014 Sobre acusação De tráfico De drogas E porte de armas De uso Rescrito No Paraná Na ocasião A polícia Fala com a dentista Na garagem Do seu consultório No momento Em que recebia Uma espingarda E uma pistola Bem como Encontraram 15 quilos De maconha Pouco mais De um quilo De crack Pistolas E uma submetralhadora No interior De sua residência Segundo as investigações Da Decode O traficante Havia se dirigido Ao Rio Para tratar Pessoalmente De novas Remessas De drogas E armas Ele foi encaminhado A administração Penitenciária Onde ficará A disposição Da justiça Vamos começar Pela notícia Que saia desmentida Faber Castell Faber Castell Da caixa De lápis De cor E livro De colorir Jardim secreto Em site No whatsapp A Faber Castell Está dando Uma caixa De lápis De cor E o livro Jardim secreto De colorir Para ganhar É preciso Entrar em um site E compartilhar Um link Com amigos No whatsapp Nos últimos dias Mensagens relacionadas A ofertas falsas Na internet Têm sido constantes Já falamos Por exemplo De promoções falsas Sobre almanac Da turma da Mônica E vale gás Do governo Hoje Vamos falar De uma mensagem Que envolve O nome da empresa Faber Castell De acordo Com o texto Que circula Na internet A Faber Castell Está dando Gratuitamente Uma caixa De lápis De cor E uma edição Do livro Para colorir Jardim secreto Para ganhar A pessoa Precisa entrar Em um site Na versão Acessada A página Promohoje.com E compartilhar O link Com amigos No whatsapp Vamos conferir A mensagem Que circula online A Faber Castell Está distribuindo Gratuitamente Uma caixa De lápis De cor E o livro De colorir Jardim secreto E em todo o Brasil Para que seus dias Em casa Sejam mais bonitos Presenteie as crianças Nesta quarentena Ou um amigo Que precise relaxar Pintando um lindo jardim Para ganhar Basta fazer o cadastro No site Da promoção Para ganhar Preencha o cadastro Onde você morre Selecione em estado Em que cidade Selecione em uma cidade Seu nome É Nome completo Qual a sua idade Tanto Cadastrar Parabéns Você ganhou Inscrições Até 26 de junho De 2020 Informar Dados para envio Para cadastrar Os dados de envio De seu livro Para colorir Jardim secreto E lápis de cor Faber Castell Compartilhe agora Esta informação Com seus familiares E contasse no Whatsapp Agora Vamos falar a real Faber Castell Dá caixa de lápis de cor E livro de colorir Jardim secreto Em site No Whatsapp A mensagem Já começou A se espalhar Com muita força Na internet E chamou a atenção Por aí Mas será mesmo Que a Faber Castell Está dando gratuitamente Uma caixa de lápis de cor E um livro de colorir Para quem entrar em um site E compartilhar um link Para geral A resposta é não Calma aí Que a gente explica Tudinho para vocês Assim como nos outros casos Que citamos no início do texto A mensagem não passa De um anúncio falso Que tem como objetivo Fazer com que golpistas Lucrem com publicidade No site fake E quiçá Com os dados das pessoas Que preenchem os formulários Da página Mesmo que você siga Todas as instruções Ou todas as inscrições Nada acontece no final Mesmo sabendo Que a mensagem é falsa Fomos procurar Nas páginas Da Faber Castell Alguma informação Sobre a tal distribuição De lápis e livros Como era de se imaginar Nada foi encontrado A respeito do assunto Resumindo Assim como em outros casos A informação que aponta Que a Faber Castell Está dando Uma caixa de lápis De cor grátis Para quem entrar em um site Preencher dados pessoais E compartilhar Um link com amigos É falsa Não entre em um site Não compartilhe o link E cuidado com esse tipo De oferta mirabolante A Argentina Anuncia Confisco de carros De cidadãos do país E povo protesta Presidente da Argentina Alberto Fernandes Confisca carros De cidadãos argentinos Gerando protestos no país Desde a eleição Do presidente da Argentina Alberto Fernandes Que é da Que é muito próxima Da Da vice-presidenta Cristina Kirchner Que já foi presidenta Da Argentina Muitos vizinhos Latino-americanos Começaram a usar Algumas ações Em território argentino Como exemplo A ser seguido Ou não ser seguido Dependendo do posicionamento Político Por países vizinhos Com realidades parecidas Na pandemia Da Covid-19 Por exemplo A Argentina Tem sido usada Como comparativo Com o Brasil Mesmo com o número De 300 de casos Ainda assim A Argentina Registra números Muito menores Do que os do Brasil Mas De acordo com Uma história Que está circulando Nas redes sociais Parece que os resultados Positivos no controle Da Covid-19 Não se estendem No campo social E econômico No país Segundo uma publicação O presidente Alberto Fernandes Teria ordenado Confisco de carros Na Argentina Ainda segundo a publicação Casas e empresas Também estariam sendo Confiscadas O texto também indica Que Fernandes Teria feito isso Para controlar A dispersão Do novo plano Aviso no país Imagens que acompanham A publicação Mostram manifestações Contra a decisão Do presidente argentino Confie as duas versões A primeira O pau está quebrando Na Argentina Votaram errado Agora estão pagando preço O governo socialista Já começou a confiscar Carros Casas Terrenos e empresas Versão 2 O presidente argentino Alberto Fernandes Tomou várias medidas Para proteger o país Contra o coronavírus O portal PanamPost Publicou uma nova medida Sobre a circulação De automóveis Que o chefe do executivo Implementará no país Durante um debate Em um canal de TV Fernandes Disse que as únicas Pessoas autorizadas A usar automóveis São Trabalhadores nasais Saúde Alimentação E segurança Agora vamos falar real A Argentina Anunciou Confisco de carros De cidadãos Do país E povo protestor A informação Tem sido compartilhada Diversas vezes Nas redes sociais E causado Confusão Entre apoiadores E pessoas Contrárias A Alberto Fernandes Mas será Que essa história De que A Argentina Estaria Confiscando os carros Dos cidadãos Do país Porque a carretou Em Manifestações É verdade? Não é Vamos aos detalhes Para começo de história A publicação Seria aquele Velho Voteio de fake news Na internet Ela é vaga Bastante alarmista Possui erros De português E não cita fontes confiáveis Além disso Nas últimas semanas A Argentina Tem sido vítima De diversas informações Falsas na internet A equipe do Boaz.org Já desmentiu Inúmeras delas Como a que dizia Que a Argentina Teia falido Quebrado E implementado Comunismo Com a ajuda da China Também A que indicava Que a Argentina Teia confiscado Todas as propriedades Privadas no país Por meio do governo Comunista E por fim A que apontava Que um vídeo Mostraria manifestações Contra o comunismo Na Argentina Em plena pandemia Se isso Não fosse suficiente Há informações Na história De hoje Já desmentidas Pela equipe Do assunto Org Sobre o vídeo Que mostraria O suposto protesto As imagens Não tem nada a ver Com o confisco De carros E muito menos É recente O vídeo Na verdade Foi gravado Em 2019 Em Buenos Aires Na Argentina Após o fim Da campanha eleitoral Para a presidência Do país Na época O movimento Foi convocado Pelo ex-presidente Da Argentina Maurício Macri Além disso Há uma distorção Da fala Do presidente Da Argentina Alberto Fernandes Sobre a situação Do país De fato Ele deu a declaração Entretanto Isto ocorreu em março De 2020 Não foi agora Na época Fernandes Se disse surpreso Com a quantidade De carros Andando pelas ruas De Buenos Aires E prometendo Endurecer As medidas protetivas Para forçar As pessoas A ficarem em casa E diminuir A curva de contágio Ele afirmou Que apenas Funcionários De serviços essenciais Poderiam usar os carros E diz que Ia prender automóveis De argentinos Não autorizados Que estivessem Nas ruas Como é possível ver Não se trata De um confisco Mas sim De uma ameaça De sanção E até uma medida Protetiva Visando o controle Da Covid-19 Na cidade Neste sentido Se fôssemos Tratar Esse caso Como um confisco Então podemos Afirmar Que o Brasil Também está Confiscando carros Uma vez Que existem Situações Em que os Veículos São levados Por conta De infrações Por fim A grande prova De que não se trata De um confisco Geral É o próprio tempo A declaração Foi feita Em março De 2020 E hoje Estamos em junho De 2020 Três meses Se passaram E não existe Nenhuma notícia Sobre Confiscos Em massa De carros Na Argentina Apenas no mundo Das fake news Em resumo A história que diz Que a Argentina Estaria confiscando Carros Dos cidadãos Do país O que gerou Protestos É falsa O vídeo Dos supostos Protestos Na verdade Foi gravado Em 2019 Ao final Da campanha eleitoral Para a presidência Da Argentina Além disso Não encontramos Nenhuma informação Que indicasse Que confiscos Em massa Estariam ocorrendo Na Argentina Ou seja Tudo não passa De balela Até a próxima E a última Do jornal André Amorim Jornal cheio De notícias Até o fim Não posso me calar Desabafo a Arthur Aguiar Sobre a acusação De Mayra Card Ator Diz que não vai permitir Ser destruído Moralmente Como ser humano E assume ter tido Casos extraconjugais Arthur Aguiar Usou as redes sociais Neste sábado Dia 27 Para fazer um desabafo Sobre a acusação Da ex-mulher Mayra Card Que revelou Ter sofrido Com um relacionamento Abusivo Por parte do ator Ele admitiu Que teve casos Extraconjugais Mas garante Que está arrependido Tenho vergonha Confessou Ele disse Que nunca negou A infidelidade E que não gostaria Dispor essa situação Publicamente Só vim até aqui Porque foi acusado De coisas muito sérias Foi acusado De ser Um abusador E isso Eu nunca fui Nunca vou ser Diante de um assunto Tão sério Como o abuso A mulher Eu não posso Me calar E permitir Ser destruído Moralmente Como ser humano Em um assunto Tão sério Se defendeu Arthur O ator Também negou Ter sido sustentado Pela ex-BBB E quando o conheceu Estava passando Por uma depressão Terrível Já que tinha decidido Dar um tempo Na televisão Para investir na música Isso me levou A uma depressão gigante Estava mal Tanto financeiramente Quanto emocionalmente O desabafo de Arthur É uma resposta Ao vídeo Que Maíra Publicou No dia anterior Esse vídeo Vai para todas As mulheres Que assim como eu Sobrevivem Das mentiras Da esperança E das migalhas De amor Que um dia Foram contadas Mulheres fortes Ou fracas Mulheres fortes Ou fracas Independentes Ou dependentes Ricas Ou pobres Legais Ou chatas Não importa O que você Ou como você seja Um relacionamento abusivo É sempre quase impossível De sair Viveremos migalhas De uma ideia distante E errada Do que merecemos Escreveu Maíra Na legenda do vídeo E começou o relato Sobre a união Eu vivi num relacionamento Abusivo e manipulador Onde eu Era extremamente traída Durante muitos anos E é sobre isso Que vim falar Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O Jornal André Morim Edição De domingo 28 de junho De 2020 Fica por aqui Um super beijo Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até A edição de segunda Dia 29 Se Deus quiser E os anjos Se o a permitir Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida De vocês Abençoados e abençoadas A cobertura Jerical com vocês Assim é Aba Pai Fui Tchau 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 Tchau